Olá, está no ar O café com pimenta E hoje, eu converso com uma mulher Que teve a vida transformada por seu filho surdo Ela é pedagoga, foi professora do INES E faz parte da diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Audição A Pada, de Niterói Meu papo hoje é com Esmeralda Stelling O sinal dela é este E para interpretar nosso papo, temos o Alexandre por aqui Seja bem-vinda Estou muito feliz com sua presença É muito bom, é um privilégio ter você aqui Hoje, vamos conversar sobre sua vida, sua história, seu despertar para o mundo surdo Antes do seu filho nascer, você já tinha contato com alguém surdo? Explica para mim Eu não trabalhava com surdos Eu trabalhava com crianças que são ditas normais Trabalhei durante uns três anos com crianças ouvintes Porém, depois que meu filho nasceu Eu já trabalhava com as crianças ouvintes Mas fui me dedicar às crianças diferentes Crianças que tinham problemas Sempre me atraiu a educação especial Então, eu fui para a educação especial no estado do Rio Fui trabalhar na pestalose E trabalhei em classes de crianças deficientes mentais Trabalhei com eles durante algum tempo E depois nasceu meu filho surdo Então, eu mudei de área Da área da deficiência mental Passei para a área da deficiência auditiva Interessante, muito boa a explicação Como você se sentiu com esse trabalho? Foi um processo doloroso? No início, muita dificuldade Porque eu não tinha, até o dia do meu filho nascer Eu não tinha conhecido nenhum surdo Quando eu conheci a primeira turma de surdos Eu fiquei apavorada Devei um susto Porque eu não sabia que as crianças gritavam Que as crianças emitiam uns sons estranhos Aquilo me assustou muito A primeira turma que eu vi, que eu conheci Eu saí da escola chorando E fiquei pensando É assim que vai ser com meu filho? Meu filho vai ser uma criança que grita Que emite sons grunidos? Eu fiquei muito preocupada Eu sei que é muito difícil Muitos pais se sentem perdidos Quando descobrem que o filho é surdo Vem o desespero Como foi esse processo? Qual foi sua reação ao saber que seu filho era surdo? Olha, eu também me senti perdida Fiquei completamente perdida Sem saber por onde começar Mas eu acho que eu tive a ajuda De outras mães Principalmente da Miriam Que é a atual presidente Até hoje Há 45 anos É a presidente da APADA De Dona Hélia Também Que foi uma mãe Que já faleceu Mas que me ajudou muito Foram as próprias mães Que se uniram Na APADA Foi uma ajuda mútua E nós naquela época Que tínhamos filho Era por volta de 1970 71 Não tínhamos onde Colocar os filhos Porque no INE Só se aceitava criança Maior de 7 anos E na Niterói Então não tinha nada Tinha um serviço De educação especial Que também atendia Somente após os 6 Aos 7 anos de idade Então Sabendo disso Eu conversava muito Com a Miriam Da possibilidade De a gente criar Um jardim de infância Na APADA Um jardim de infância Que fosse especializado E que atendesse As crianças menores De 7 anos A escola Primeiro foi o jardim Da infância Depois foram as crianças Maiores Depois nós montamos Na APADA Cursos de formação De professores E a vida foi seguindo Até que chegou Uma época Que as crianças Já estavam Com idade Acima de 7 anos E nós tivemos Que fazer Infelizmente Cortar E encaminhá-las Para o INES Porque a APADA Não pôde Seguir adiante Hoje nós temos Uma creche Que é uma educação Infantil Que a criança Entra bebê E é na visão Da inclusão O mais interessante Da Esmeralda É que Mais do que Querer compreender A cultura surda Ela foi além Se engajou Se informou Estudou E hoje É uma pessoa Atuante No movimento Surdo Eu me lembro Que quando eu Estudava em Brasília Eu nasci em Brasília Eu era pequeno E minha mãe Decidiu me colocar Numa escola A professora falou Ele tem 6 anos De idade E não sabe falar Ele é mudo Chamaram minha mãe Para uma reunião E brigaram com ela Seu filho é mudo E vai crescer burro Não vai saber de nada E a culpa é sua Minha mãe respondeu O que? Chamou a professora O diretor E começou a falar comigo Eu fiz uma cara De quem não estava entendendo Fazia a expressão facial Com as sobrancelhas Mostrando Que não estava entendendo Ela disse Veja agora Aí ela começou a sinalizar E eu fiquei muito feliz E minha mãe disse então O importante É que ele seja feliz Não quero ser influenciada Pela sociedade Ela brigou com eles E disse Vamos embora E eu levei um susto Ela me tirou Daquela escola Vocês estão preocupados Com a sociedade Eu não me preocupo Com a sociedade Meu foco É a felicidade dele Eu fico pensando Como minha mãe Naquela época Conseguiu ter essa consciência Percebo que esses problemas Persistem O que fazer Para dar um basta É dando orientações O que você acha? Olha, eu acredito Eu acho que a gente tem que vencer Essa batalha Convencendo as famílias Em primeiro lugar E convencendo ao mesmo tempo Os profissionais Eu acho que existem questões Muito sérias De serem resolvidas Primeiro são essas questões familiares Que os pais não são informados Existe no Brasil Atualmente, Nelson Você sabe Também como eu Que existe Um modelo Que é médico A criança nasce Faz o teste Da orelhinha Que agora é lei No Brasil Toda criança Faz o teste Ainda no hospital Ainda no berçário E se essa criança É tida Tem um resultado Diagnóstico Da surdez Os pais Já são encaminhados Para a fonoaudiologia E para o setor De reabilitação Que é assim Que os médicos Vêm Que é assim Que é a formação Acadêmica Dos médicos Dos fonoaudiólogos Eles são formados Assim Eles acreditam Nisso Então Esse é o primeiro Grande entrave Quando a criança É diagnosticada Como surda A mãe se desespera A mãe é ouvinte Ela se desespera Ela quer fazer Colocar prótese Ela quer fazer O implante Coclear Porque ela acha Que assim A criança Vai ser feliz Outro grande problema É o problema Político Nelson Porque os políticos Sempre tem Seus interesses Principalmente Os econômicos E eles acham Que tudo isso Escola bilingue Pagar professor Especializado Formar professor Tudo isso Gasta-se muito É verba pública E o governo Não tem Esse interesse De imediato Mas graças a Deus Eu estou Com 69 anos Estou vendo A conquista De vocês A conquista Dos surdos O povo surdo Brasileiro É que está Mostrando A realidade Está sendo Um tapa na cara Das autoridades Qual a necessidade Necessidade Educacional Especial Da criança Surda Eu já coloquei Essa pergunta Para profissionais Em congresso Internacional No INES Quais são As necessidades De uma criança Surda Não sabem Responder É tão simples É a necessidade Linguística E cultural Ela tendo Ela tendo Acesso A uma língua Ela vai poder Pensar Falar Comunicar Escrever Em língua portuguesa E vai fazer O que ela quiser Na vida Vai ser um Grande Pode ser um Doutor Como pode ser Um engenheiro Como pode ser Um matemático Pode ser o que for Pode trabalhar No McDonald's Se quiser Pode fazer O que ela quiser Ela precisa De uma língua Esse é o problema Básico E fundamental Da criança Surda Brasileira A Esmeralda Já teve A oportunidade De ir Aos Estados Unidos Para conhecer O trabalho Da Universidade De Galaudete Antes mesmo De a Libras Ser oficializada Como língua Aqui no Brasil Na sua ida Galaudete O que você viu Sobre educação Bilingue Além de outros temas Era 1980 O que você trouxe Para contribuir Com o crescimento Dos surdos daqui Lembra? Eu fui em 85 Ainda não tinha nada Sobre educação Bilingue A filosofia Era de comunicação Total E eu participei Junto com outros 23 professores Da América Latina De um seminário Internacional E eu fui muito Bem recebida lá Os professores Ficaram admirados De saber Que aqui existia O professor Geraldo Que ensinava os surdos A falar A leitura da fala A estimulação auditiva Naquela época Era assim Que era organizada A metodologia E eles não entendiam Como sem tecnologia Quando lá Em 85 As crianças pequenas Elas já usavam O computador Na pré escola Então eles não entendiam Como é que vocês Trabalham lá E me pediram Inclusive Para que eu ensinasse Como é que se instalava Fonema E eu simplesmente Peguei um pedacinho De papel E ensinei O P Por exemplo Eu falava E o papelzinho Balançava Balançava Eles acharam Aquilo Uma maravilha Hoje não se usa Mais nada disso Só nos ambientes De terapia Nos ambientes De reabilitação Que cabe aos Fonodiólogos Nas escolas Ninguém faz mais isso Mas na época Foi assim Surpreendente Para eles verem Como que o brasileiro Trabalhava E tinha resultados Positivos Só em 93 É que Depois do Congresso Brasileiro Que teve Foi um Congresso Brasileiro Não, desculpa Foi um Congresso Internacional Sobre Bilinguismo É que nós Tomamos Conhecimento Isso É esse o sinal Isso A partir dali Sim Então nós começamos Então a ver A possibilidade Da educação Bilingue Mas eu Eu vou dizer Para você De um momento Nelson Que talvez você Não tenha Vivenciado Que foi muito Parecido com esse De 93 Mas foi um pouco Antes Foi em 86 Lá em Curitiba Teve um Congresso Nacional Sobre Educação De surdos E eu fui Palestrante Mas tinha Uma palestrante Que se chamava Lucinda Ferreira Brito E a Lucinda Era linguista O sinal dela é esse Igual o seu É o sinal Igual o meu Exatamente Então a Lucinda Quando ela chegou Ela Simplesmente Ela arrasou Com o Congresso E aquele evento Para mim Foi um evento Assim de Que Foi um divisor De águas Na comunidade surda Antes de 93 Todo mundo Saiu de lá Com a cabeça Muito mexida Pela primeira vez As pessoas Ouviram falar Em língua de sinais Brasileira Que a Lucinda Ela descreveu A primeira língua Dos índios Surdos Brasileiros A L S K B Língua de sinais Ka Por brasileira São É um grupo Ela ficou um mês Na comunidade dos índios No Alto Xingu E ela Descreveu A língua dos surdos Porque os índios Eles não têm A parte escrita Não é? É a tradição deles É oral Então As crianças surdas Falavam em sinais Com toda a comunidade E a comunidade Com todas as crianças E todo mundo Se entendia A partir dali Ela começou a fazer Pesquisas De outras cidades Grandes Centros urbanos Do Brasil São Paulo Porto Alegre Rio de Janeiro E ela Então Descreveu Junto com Outros linguistas Também E apresentou Inúmeros trabalhos Dentro e fora Do país E aí Veio a língua De sinais Que era LSCB Língua de sinais Dos centros Urbanos Brasileiros Mais tarde Um pouco Veio A Libras Eu fiquei sabendo Que você está Escrevendo um livro É verdade? Por que você decidiu Escrever um livro? Pode me explicar? Primeiro Porque eu não vou Ficar para a semente Eu vou morrer E antes de morrer Eu quero deixar Eu quero deixar Alguma coisa Que foi fruto Das minhas Experiências de vida Eu quero contar Para os pais Que esse sofrimento Que eu tive Muito grande Durante muitos e muitos anos Pode ser evitado Eu quero contar Para os pais O que é a surdez Para que eles conheçam O filho Plenamente Só através do conhecimento É que há A aceitação Nada Que não se conhece Não se aceita É Isso precisa Ficar claro Já é um costume Aqui Do programa Pedir aos convidados Para trazerem objetos Que tenham a ver Com suas vidas Você trouxe Algum objeto? Pode nos mostrar? Olha Eu trouxe Em primeiro lugar Esse caderninho Que Que é um caderno Do meu filho Né? Quando ele era Ainda Bem pequeno Devia ter uns Quatro Cinco anos E esse livro Esse caderno Aliás Eu colocava Tudo para ele Em termos Por exemplo Aqui A palavra Chuva A chuva Eu dizia Que ele Já tinha A mímica Ele fazia A mímica De chuva Não O sinal Porque não tinha Nessa época Não tinha Libras E eu colocava Não fala Ainda E eu falava Inicia A leitura Labial Isso foi Em 1975 Em 1975 Esse caderninho 1975 Posso ver? Pode ver Esse caderno Usava mímica Falava Fazia leitura Labial É Como você ensinava? Eu ensinava Com as mãos Também Pelo tato Pelo tato Pela visão Era assim Que eu ensinava Os surdos Eu tinha alunos Que eu ensinava A falar Naquela época Os professores Podiam ensinar Hoje não Hoje cabe Aos fonoaudiólogos Né? Então Esse caderno É muito Tem um valor Emocional Muito grande Porque Apesar do meu esforço Ali pouco ensinei Se fosse hoje Eu falava Chuva E pronto Rapidamente Ele ia ter um conceito Eu acho que Não acho não Eu acredito Que se as pessoas Tivessem Uma disciplina De orientação Familiar O rendimento O ganho Qualitativo Das crianças Ia Estourar Eu acredito Que agora Com a política Nacional De educação Bilingue Com a Garantia Das escolas Bilingues No Brasil Vai ficar Tudo mais fácil Eu espero E confio Espero estar Viva Para ver Gerações Ainda De crianças Entrando Nas escolas Bilingues Aprendendo Aprendendo Sinais Mas que Nessas escolas Tenha A disciplina De orientação Familiar Que não pode Ser aquela coisa Coloco meu filho Às oito horas Da manhã Pego às cinco Da tarde E chega em casa Como é que fica A comunicação Entre os pais Ouvintes E a criança Surda Ela vai ter Tudo bom Na escola Vai ter os colegas Vai ter um ambiente Ótimo Excelente Libras A Libras Vai ser a língua De instrução Língua de convívio Mas essa língua Vai ser de convívio Também na família É por isso Que eu insisto Em falar Tem que a família Participar Desse processo Educação Bilingue Não é só Na escola É na família E na comunidade De preferência Onde essa criança Vive Muito boa Sua explicação Muito bom Maravilhoso Eu costumo também Pedir aos convidados Que falem uma palavra Ou Para quem sabe Libras E você sabe Que diga uma frase Em Libras Ou uma palavra Você poderia mostrar? Eu tive Uma vida Muito complicada Dessa questão De oralismo Dessa questão De dificuldade De comunicação Com meu filho Mas ele Foi o maior presente Que Deus me deu Meu filho E agora Tem uma nora Também maravilhosa Que também é surda Surda profunda Mais ainda Do que o Alexandre Meu filho Mas eles Me deram Um presente Melhor ainda Que foi meu neto Que é Lucas Lindo Que ele é ouvinte Mas ele já está Crescendo Bilíngue Ele já está fazendo Sinais Com os pais Lindo E o sinal Que eu mais amo É esse Lucas Lindo E uma frase Em libras Que você gosta Pode mostrar Para mim Amo surdos Brasil De novo Amo surdos Surdos Do Brasil Muito obrigado Agradeço muito Você ter vindo Muito obrigado Você vai ser Meu convidado Na minha defesa Do mestrado Vou ficar esperando Muito obrigado Por ter vindo Muito obrigado Eu torço Para que vocês Tenham gostado Do programa Café com Pimenta Eu gostei muito Dessa conversa Com a Esmeralda Foi maravilhosa Nossa conversa Eu espero vocês No próximo Café com Pimenta Torço Para que assistam Tchau 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 Tchau